Como combinamos, estamos aqui para falar sobre confusão mental causada pela ansiedade. Assunto esse que a gente escolheu na live passada, no sábado passado, escolhemos esse assunto sobre confusão mental. Não pude estar ao vivo hoje por conta de diversos fatores. Ontem foi feriado, a gente fechou a empresa, eu tirei esse tempinho para descansar também, porque vou confessar para vocês que essa rotina de live, todo sábado, vídeo, todo dia, atendimentos, terapia e outras questões que a gente tem para resolver como suporte do nosso tratamento, estava ficando um pouco pesado e aí eu decidi dar uma pausa essa semana na live, mas semana que vem a gente já retorna com a live. Inclusive eu quero que você deixe nos comentários aí qual assunto que a gente tem que abordar na live da semana que vem. Os comentários que vocês deixarem aqui eu vou usar para escolher os que mais tiveram solicitação para a gente gravar, para a gente fazer, na verdade, a nossa live da semana que vem. Beleza? Vamos falar hoje então sobre confusão mental causada pela ansiedade. Se você chegou aqui agora, deixe seu like, se inscreva no canal aqui do Método CDA que tem dicas de saúde emocional toda quarta-feira e tem lives às 9 da manhã, todo sábado, falando sobre saúde emocional. Beleza, galera? Vamos então para o nosso conteúdo. Quero que vocês deixem seu like, quero que vocês se inscrevam no canal e deixem seu comentário sobre o que a gente pode abordar no tema da semana que vem, da live das 9 horas da manhã do sábado, qual assunto que a gente pode falar. Deixe seu comentário enquanto eu vou abrindo aqui a tela do meu computador para que a gente possa falar sobre essa questão da confusão mental gerada pela ansiedade. O que é a confusão mental, como a gente pode lidar com ela, por que ela acontece e quais as melhores estratégias para superar essa questão que atrapalha muito a vida de algumas pessoas. Beleza? Vamos lá então. É importante a gente falar que a confusão mental que eu vou abordar aqui nesse vídeo é relacionado à ansiedade. Caso você tenha confusão mental e não esteja se sentindo ansioso, não esteja com medo, por favor, procure primeiramente a ajuda médica, ok? Caso você esteja se sentindo confuso, com confusão mental e não tenha nada relacionado às suas emoções, não tenha nada relacionado ao medo ou à ansiedade, por favor, primeiro procure ajuda para depois você ter certeza que é algo emocional. Vamos lá. Eu quero falar para você aqui sobre essa confusão mental causada pela ansiedade. O que é isso? Como acontece? Como as pessoas sentem? É um sentimento de desorientação causado principalmente por excesso de pensamentos ou medo, tá? A maioria das pessoas que está com ansiedade acima da média, que está com ansiedade alta, ela pode sentir esse sintoma, podemos chamar de sintoma a confusão mental. É um sintoma da ansiedade alta. Assim como as pessoas sentem dor no peito, ou falta de ar, ou muitas vezes a despersonalização, quando estão com a ansiedade fora do limite, acima do limite permitido. Assim também as pessoas podem sentir a confusão mental, tá? Causada pela ansiedade. Se algum de vocês sente essa confusão mental, eu quero que vocês deixem nos comentários aí abaixo, para que eu possa perceber se vocês estão sentindo realmente a confusão mental e se ela é um sintoma da ansiedade, beleza? Vamos lá então, para saber quais as causas principais da desorientação, da confusão mental. As principais causas são, primeiramente, o estresse. Já percebeu que quando você está estressado, você fica com a mente cansada e acelerada? E isso pode causar essa sensação de confusão mental. Muitas pessoas trabalham muito, estão presas em escritórios, ou então muitas pessoas estão atarefadas demais, não tem tempo para descansar. Quando chega a noite em casa, as pessoas continuam fazendo coisas sem descansar a sua mente, e isso pode causar essa sensação de confusão mental que é gerada pelo estresse. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o estresse é uma lanterna, é uma luz de alerta que acende no painel do seu organismo, assim como aquela luz de alerta que acende no painel do seu carro. Quando ele acende, é porque tem algo errado e você tem que rever a sua rotina. Você não pode deixar de trabalhar, você não pode deixar de cumprir suas obrigações, mas você pode colocar no meio da sua rotina algo que te faça descansar, que te faça dar risada, que te faça se sentir bem, porque você não é uma máquina. Quando está estressado, você precisa descansar um pouco. E aqui então já estou dando uma dica para que você possa controlar essa confusão mental. Se você está muito estressado e está te deixando confuso, pare um pouco. Tenha hábitos bons, hábitos saudáveis e positivos, para que você possa também controlar esse sintoma da confusão mental. Principais causas. Número 2, o excesso de informação. E isso é muito presente na nossa sociedade atual. Quando sua mente está cheia de informações, é normal que você se sinta confuso, pois na maioria das vezes você é tomado por muitos pensamentos ao mesmo tempo. O que seria o excesso de informação? É quando a sua mente está cheia, tá? Quando você está lá no Facebook, no WhatsApp, consumindo informação e aí liga a televisão e está consumindo informação e aí vai para o trabalho e tem muita coisa para fazer e tem muitas obrigações e está lendo um relatório e está ouvindo música e está... Seu cérebro tem que processar tudo isso que você está fazendo. E principalmente nessa época que a gente está vivendo de tecnologia, é muito comum o excesso de informação, né? A sua mente ultrapassa a capacidade dela de processar essas informações de maneira que você faça isso sem sentir no seu corpo. Então ela fica fadigada, esgotada. Isso pode causar confusão mental. Reveja-se você novamente. Não está... Daqui a pouco eu vou dar a dica para você. A dica principal, eu não trouxe aqui várias dicas, eu trouxe a dica principal para você lidar com a confusão mental. Então, reveja essa questão do excesso de informação, porque muitas pessoas acham que ficar no celular, na rede social é descanso, tá? Que ficar assistindo o telejornal deitado no sofá é descanso. O seu corpo pode estar descansando, mas a sua mente está processando informações, tudo aquilo que você está vendo, ouvindo, tudo aquilo que está sendo captado pelos seus sentidos. Então ela não está descansando. E você pode sentir a confusão mental causada por excesso de informação. Vamos a mais uma causa que é o medo, tá? Quando você está com muito medo, você pode deixar de pensar racionalmente e agir por instinto. Nesse sentido, você também pode sentir-se confuso para agir ou tomar decisões. Já prestou atenção quando você está com medo, você acaba tomando decisões erradas? Ou então você acaba agindo de maneira que você não agiria? É o medo, a raiva, principalmente. O medo e a raiva que nos fazem agir por instinto, que nos fazem agir sem pensar racionalmente. Então, o medo também pode ser uma das principais causas. Mais uma. Preocupações importantes. Quando você tem algo muito importante, algo muito importante acontecendo e te causando preocupação. Pode ser que aquilo seja tão importante que fique-se na sua mente, causando confusão mental. Principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? De pandemia, que muitas pessoas estão preocupadas, trancadas em sua casa e só pensam nisso. E principalmente aquelas que já ficam fixadas nessas informações negativas, que vivem em noticiários, podem sentir-se confusas por conta dessas preocupações importantes. Na maioria das vezes, são preocupações realmente pertinentes, que a gente precisa focar na solução do problema e não no problema em si. E você pode estar se perguntando, ok, Jovem, você já falou sobre a confusão mental, você já falou sobre as principais causas, mas qual a principal forma de resolver o problema? E eu vou falar pra vocês aqui, então. Galera, eu diria que 90% do seu trabalho pra controlar a sua confusão mental é não ter trabalho. Eu diria que a principal dica que eu posso te dar e que vai resolver, não é que pode resolver, é que vai resolver a sua confusão mental, se ela for causada por alguma dessas questões, é você pausar o corpo e a mente. Ah, eu vou precisar meditar? Ah, eu não preciso meditar se você não quiser. É bom, é bom, mas se você não quiser, não precisa. Simplesmente, não faça nada por alguns minutos, 20 minutos, 30 minutos, simplesmente sem estímulo de celular, sem estímulo de televisão, de música, sem estímulo de livro, sem estímulo de nada. Não faça nada. E depois desse tempo, tente ver algo engraçado, tente alongar o seu corpo, tente fazer algum alongamento, porque assim você vai estar desacelerando o seu corpo e sua mente. As ondas cerebrais, elas vão baixar e você vai se sentir aliviado novamente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam fazer isso com o computador, com o celular, com música, com jogos e isso vai acelerar a sua mente, você vai se sentir mais estressado, mais confuso. É a mesma coisa que você querer descansar o seu corpo malhando na academia. Você malha para se sentir bem, mas não para descansar. Você não vai descansar na academia. Como é que você vai descansar o seu corpo na academia? Como é que você vai descansar a sua mente jogando? É a mesma coisa. Tudo isso faz bem, mas tem que ter o tempo da pausa, o tempo do seu corpo se recuperar. E o mais importante, uma noite de sonda bem dormida também. Beleza? Galera, só para relembrar, ainda está valendo aquele desconto lá das pessoas que estão recebendo auxílio, receberem 20% de desconto. As pessoas que recebem o auxílio emergencial vão receber 20% de desconto no nosso tratamento. Ainda temos algumas vagas, você pode entrar em contato aí, 75997155808. Entra em contato e a gente vai conversar, eu vou entender melhor o que está acontecendo. Entre em contato agora, deixe sua mensagem lá. Oi, eu quero saber mais sobre o tratamento. Agora. Porque segunda-feira você vai ser um dos primeiros a ser respondido. Se você deixar para segunda, já vai ter muitas pessoas na sua frente. Então fale agora e a gente está de folga hoje, mas segunda-feira a gente volta e conversa com você. E você começa o tratamento imediatamente para aprender técnicas para controlar medo, ansiedade, estresse, terapias para resolver a causa raiz desse problema, os traumas que passaram, mudanças de hábitos permanentes e o suporte diretamente comigo para que você possa se sentir bem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe aí sobre confusão mental, honrando a nossa promessa de trazer o conteúdo sobre isso hoje. Eu não consegui fazer a live hoje, tem que dar uma pausa, um descanto, mas sábado que vem a gente volta com a nossa live. Deixe nos comentários o assunto que você quer que eu aborde na live, é muito importante. Deixe no comentário aqui abaixo. Eu quero que você fale sobre isso na live, que aí o que tiver mais pessoas falando, eu irei gravar a live da semana que vem, fazer a live da semana que vem, beleza? Beleza? Compartilhe aí com seus amigos, galera. Dê essa moral, ajude o canal a crescer, compartilhe com seus amigos, dê o like, comente, porque assim você me ajuda a ajudar cada vez mais pessoas. Por hoje é isso, forte abraço do Gilberto Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Abraço e até lá. Abraço e até lá. Abraço e até lá. Abraço e até lá.